Música Sou delegado do Paraná, pertenço à comunidade Guarani, Teco Rá Guarani, de São Miguel de Iguaçu. Estou aqui em Brasília para participar, para defender os povos originários. E o que estou levando para a nossa região justamente aqui, na nova cara do Brasil, é a participação massiva dos povos originários com a sua nova estrutura, a nova era, e que nós queremos também do Brasil, a mesma condição que está dando hoje para toda a população, a toda esteninha. Então o que eu vou levar daqui é uma nova perspectiva, uma nova esperança, um dia de amanhã melhor para o meu povo. Então é isso que estou levando daqui de Brasília nessa conferência. E espero realmente que essa conferência, da primeira conferência do Regional do Ministério da Integração, tenha sucesso e que possa atingir o objetivo e nós também juntamente com essa conferência. Muito obrigado a todos. Tem alguma palestra, algum evento que o senhor gostaria de destacar? O que foi feito hoje de manhã foi muito importante, sobre a governança, onde participou diretamente o secretário Sérgio Castro, e explanando passo a passo o desenvolvimento do desenvolvimento regional que está sendo debatido no Brasil. Foi um oeste principal. Então isso eu estaria destacando ao secretário Sérgio Castro e tudo isso que foi envolvido hoje de manhã. O que foi feito hoje de manhã é um dia de manhã.